E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui é o The Sims 2, galera, de novo o The Sims 2. Agora nós temos que continuar nossa série. Vou tentar trazer mais vídeos do The Sims 2 pra vocês, que eu sei que vocês gostam pra caramba. Tentei ser legal com você, Rebeca, mas você agiu feito idiota. Espero que tenha aproveitado o cargo de cadete enquanto durou, porque vou fazer você perdê-lo. O quê? Olha só a briga com ela. Vamos brigar. Irritar, discutir. Bora lá. Vamos lá. Repudiar. Nossa, que véia mais safada. Empurra ela. Briga. Empurra. Vamos, irritando. Perturba ela. Joga a bebida nela. Vamos lá. Meu Deus. Olha a treta acontecendo, hein? A véia ameaçou a fazer de tudo pra que ela perca o emprego, galera. Será que ela vai conseguir fazer isso? Sinceramente, eu não sei o porquê que elas estão brigando, mas aconteceu, de repente, um tempinho atrás aí, galera. Eu vi elas duas brigando. Só que eu tô continuando a rixa porque eu acho que é interessante a gente fazer algumas tretas aqui no prédio. A gente tava muito calmo aqui, né? Vamos conversar com essa coisinha aqui, que eu não sei como é o nome dela. Acho que é a Ramassuane. Ramassuane? Sei lá. Vamos falar o nome dela. Ramassuane. Bora. Conversar. Acabou a treta. Não teve quebra-pau? Não teve quebra-pau. Pena. O lobo. Cumprimenta, Rob. Cumprimenta o Rob. É o lobo. É o líder da matilha. Olha só, gente. Olho brilhante. Esse lobo aqui. Se você interage muito com ele à meia-noite, de repente, ele te transforma em lobisomem, cara. É. Só que tem que ser à meia-noite. Vamos lá. Dá carinho. Dá biscoito. Véia! Porra, Ramassuane aqui, ó. Conversar, papiar. Vamos causar. Vamos causar hoje. Hoje é dia de causar, galera. Vamos causar aqui. Tá? Já deixe seu like maroto aí pra apoiar a série. Porque hoje nós vamos causar nesse apartamento. Vamos lá. Os dois são da família Gavário. Vem aqui, cara. Vem aqui. Eu quero papear contigo, cara. Ah, ele fugiu, cara. Não acredito nisso. Volta. Volta. Eu vou buscar você. Eu não sei onde que tu mora, mas eu vou lá buscar você. Aqui, ó. Eu vou tocar no seu apartamento. E vou pedir pra você sair pra conversar comigo. Porque eu quero papear com você. Nós vamos causar hoje, hein? Corre lá, minha filha. Mas que saco, gente. Vamos, que a hora tá passando. Daqui a pouco eles não saem mais. Sobe, minha filha. Tá tenso, hein? Tá tenso. Aê, até que enfim chegou. Toca. Aê. Tá dormindo. Bate na porta. Bate, bate, bate. Pô, os dois foram dormir, meu. Que cedo, gente. Bate nessa porta aqui, então. Não dá nem pra causar nesse prédio. O pessoal dorme cedo, credo. Tá todo mundo dormindo. Só ela acordada. Que legal. Até a moça que trabalha aqui também já foi embora. Ah, vamos sair? Vamos ir a algum lugar, então? Ir a algum lugar. Não vou levar a Malu, não. Fica aí, Malu. Vamos sozinha. Vamos no centro da cidade mesmo onde a gente tá. Vamos na ADM. Ou vamos no boliche. Boliche. Boliche ripa no pino. Eu sei que tem um outro boliche aí que é legal também. Acho que é simboliche, se eu não me engano. Pista de boliche de comes e bebes. Simboliche. Opa, panos finos. Zez café. Basta pular em um táxi e estará no caminho certo, com certeza. Encontrará comida fantástica, uma atmosfera agradável em qualquer momento que passar por aqui. Supimpas, ela já foi no outro dia aí. Não adiantou de nada. Ah, sei lá, gente. Tô em dúvida agora aqui. Deixa eu ver. Ripa no pino. Vamos nesse mesmo, vai. Vamos lá. Bem, 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 bem. Estamos chegando aqui ao boliche ripa no pino. Ripa no pino. Vamos conhecer gente nova. Cumprimentar Chris Beck. Chris Beck. Vem ser gente nova. Vamos tirar a foto aqui dessa bodega aqui. Laurinda Rossi. Tá meio vazio, né? Muito prazer. Sou a Rebecca Simer. Muito bem. Nós vamos jogar boliche hoje, galera. Nós vamos causar, hein? Vamos causar, vamos causar. O que é esse carinha aqui? Aumentaram o GG Caldeira. GG Caldeira. Deixa eu ver se o GG é bonitinho. Olha pra cá, maninho. GG. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Cadê ela? Ela entrou no bagulho. Tirar foto normal, divertida. Divertida. Tá tirando fotos, gente. Olha, é cabine de fotos. Fotos, fotos. As fotos saem aqui, ó. Que louco. Olha só que massa. Mano, ela tem os dentes de coelho, cara. Já se repararam que os dentes dela parecem dente de coelho. Foi para onde essas fotos vêm no inventário? É, ó. Cabine de fotos, minha chapa. Depois a gente coloca na parede lá da casa dela pra ver como é que vai ficar isso aí. O que ela quer? Ela quer ver um lobo. Ela quer beber uma bebida. Ela quer jantar fora. Ela quer fazer um encontro. Que legal. Ela vai se deitar bem ali. Meu, não acredito com tanta gente aqui. Quem é essa? Beth Setubal. Gabriel Chaves. Cumprimenta ele aí que eu conheço ele. Muito legal ele. Cumprimenta o GG. Já mandei você cumprimentar o GG. Até agora nada. Só quer saber de deitar. Como assim uma pessoa sai à noite pra ficar deitada no banco de fora do treco? Ops, ops, ops. Vamos lá. Vamos flertar. Tá uma checada. Vamos lá na checada. Ó, corações. Conversar. Copiar. Vamos jogar também, né? Porque a gente veio aqui não só para paquerar e causar. A gente veio para brincar e se divertir também. Bora lá. E vocês aí que estão assistindo até aqui, muito obrigada mesmo pelo apoio, tá? E não esquece de deixar aquele like maroto aqui antes de sair, beleza? Abraçar, amigável. Vamos fazer todas essas interações com o raiozinho. O que você tem? O que você deseja? Meu desejo é a Juliana tirar um ano no boletim. Que massa. Juntar-se a GG. Vai. Sai daí, GG. Tu não tá com nada, cara. Tua vez. Vamos lá, vamos ver. É agora, hein? A bola vai voltar aqui, ó lá. Um vampiro! Um vampiro, mano. Conde Flavio Zumbido. Opa! Aê! Muito bem, Strike! Muito bem. O papo tá muito chato dela, hein? Vamos irritá-lo. Vamos insultá-lo porque nós vamos causar hoje. Você, seu cara de... Cara de... Cara de... Sei lá o quê, meu. Seu branquelo azedo. Vamos irritá-lo. Perturbá-lo. O quê? Está enfurecido. Vamos, causou. Briga. Briga. Briga, briga, briga. Briga. Aff, fica só no cutuque. Pera aí, que ela tá com fome. Vamos ver se tem alguma coisa pra comer aqui, gente. Tem que ter, meu. Num lugar que não tem ninguém. Tem que ter. Pedir bebida. Eu não quero só bebida. Eu quero... Comer também. Alguma coisa. Não tem nada pra pedir aqui, não? Não tem, gente. Não tem comida nesse lugar. Mas que saco. Precisava comer. Olha! Linda Pinheiro. É outra fadinha. Outra fadinha não. Outra bruxinha. Esse cara. Não, ela tá ficando mal. Se ela não conseguir comida, vai ser tenso. Onde é que ela pode conseguir uma comidinha, cara? Tinha que ter alguma coisa aqui. Ó, dá pra ela jogar. Dar uma atacada especial do xilofone. Não sei nem o que que é isso. Gente, tinha que ter um lugar pra gente comer. Vamos ver qual vai ser essa atacada especial do xilofone. Como é que funciona isso? Errou. Errou. Pelo jeito, ela errou. Vamos de novo aqui com esse carinha aqui. Fletar de seduzir. Vamos ver se vai rolar alguma coisa hoje. Tem que rolar alguma coisa hoje. Nós temos que causar bastante hoje. Subir a ar. Pertar. Dar uma checada. Ela já deu uma checada, né? Mas tudo bem. Entreter. Dança aloprada. E... Mais. Deixa eu ver o que tem aqui. Mais nada. Jogar. Dar presente. Falar. Conversar sobre hobby. Hobby. Artes. Decorações. Um monte de coisa pra fazer. Vamos lá. Comprar uma casa de férias. Não dá, meu. Não dá. Pedir uma bebida. Ela já pediu hoje. Vamos ter que pedir de novo, né? Fazer o que? Ih, já mudou. Vencer o jogo contra a Linda. Jogar. Ou será... Ou será boliche? Não sei. Mano, mas a Linda já foi embora. Acho que a Linda já foi embora. Não adianta. Tornar-se uma bruxa. Ela quer se tornar uma bruxa. Eu não acredito nisso. Entretar. Entretar. Sertar. Seduzir. Eu acho que não deu muito certo, não, cara. Acabou até os raios. Acabou tudo. Cadê ela? Foi no banheiro. É, gente. Essa é a saída dela aqui. Não foi lá essas coisas. Bom, ela conseguiu um strike lá no boliche. Fez novas amizades. Encontrou Gabriel Chaves. Da família Chaves. Não sei se vocês conhecem a família Chaves. É aqui da colina formosa. Que eu gostava muito de jogar com a família Chaves. Era ele e a filha dele. Muito legal. A Juliana Chaves. Eu acho que está tendo algum... Algum problema aqui. Beleza. Ela está com fome. É melhor a gente voltar para casa. Ir para casa. Porque senão... Ela vai acabar morrendo aqui. Olha só como ela está. Bora voltar para casa. Rebeca está com gripe. Vai precisar de bastante descanso para se recuperar. Se dormir bem. Não ficar muito tempo de pé. Está saudável logo. Ok. Tudo bem. Vai não, mole. Para casa aqui. Que você tem comidinha aqui. Vamos aqui. Não tem mais comida aqui. Então vamos ter que servir o jantar aqui. Um espaguetezinho básico. Rapidinho. Não bebe aí não. Vamos lá. Sobe antes que tu morra, minha filha. Ok. Vocês viram que bonitinho aqui tudo rosinha? Tive que trocar, né? Os balcões eram um conteúdo personalizado que eu já removi. E aí só dá problema. Então eu tive que remover. Coloquei esses balcões rosa. Ficou uma gracinha. Adoro rosa, gente. Adoro rosa. Beleza. Rebeca vai finalmente comer tudo rosinha, gente. Que lindo. Ela vai comer porque ela está morrendo de fome. Ela está melhorando já, graças a Deus. Depois disso ela vai dormir. Como assim relaxar? Ela não pode relaxar. Ela tem que dormir. E amanhã é dia de trampo. Quer dizer, hoje, né? Porque já são 2h55 da manhã. Então ela tem que descansar pelo menos um pouquinho. Porque daqui a pouco ela está indo trabalhar. E a gatinha vai ficar de folga aqui sozinha. Porque ela está de folga no domingo. Aqui, ó. Folga. Muito bem. E o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Um super beijo para vocês. E a Rebeca dormiu em cima do prato. Meu Deus. Tchau, tchau, galera. Até o próximo vídeo.